Olá pessoal, hoje vim mostrar uma ceia crudívora e também vegana, já que nem todo mundo aqui em casa é 100% crudívoro, a gente tem pratos veganos e pratos crudívoros. Aqui a gente tem arroz de brócolis e couve-flor, aqui a gente tem uma pizza de chocolate com morango, ali a gente tem uma pastinha de semente de girassol com croutons de pepino, com rodelas de pepino, suco de melancia, aqui a gente tem uma salada de aíses com avonese, maionese de aflacate, que vai ser uma nova receita do vegan fitness módulo 4, que dá pra sair agora. Aqui a gente tem um suco de abacaxi, aqui temos tomatinhos cereja recheados com iogurte de coco, ali a gente tem uma torta de nozes, um creme de milho e uma farofa de banana e umas frutas pra acompanhar, mas estão bem maduros, né? Não se importem que na verdade é assim que nós frugívoros comemos. Aqui, no vapor só foi as batatas e o brócolis e a couve-flor, né? De resto é tudo 100% crudívoro, frugívoro, integral, maduro, não refinado, né? Sem nenhum pingo de açúcar, sem nenhum pingo de nada industrializado, né? Então, isso é pra mostrar pra vocês que dá realmente pra fazer uma ceia frutívora, dá pra fazer uma ceia vegana, 100% natural, e ainda ser muito gostosa e ser muito bonita, né? A gente podia ter feito algo bem mais gumentizado ainda, né? Mas demora pra fazer comida pra bastante gente. Eu tenho que agradecer demasiadamente a família, que ajudaram muito pra falar a verdade, fizeram quase tudo, né? Eu não fiz quase nada. Pra vocês verem que qualquer pessoa consegue entrar na cozinha e preparar uma coisa que não passa tão fogo, né? Não precisa ser um chefe prodívoro, não dá pra fazer e ficar muito gostoso. Então, eu sugiro fortemente, na sua sede natal, esses são os felizes votos do Saúde Fugial, né? De um excelente natal e ano novo, mas que você tente, dentro do seu lar, dentro da sua casa, fazer algo bem naturalista em prol de não prejudicar, mas sim ajudar seus entes queridos, seus familiares nessa data a manterem sua saúde, ganharem saúde e perderem peso ao invés de se sentirem extremamente letárgicos, pesados e apagarem no sofá de tão pesada e cozida, industrializada, é a comida, geralmente, dessa época festiva do ano. Muita, mas muita saúde pro Gal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho